O estádio Duque de Caxias, que fica na cidade de Caxias do Maranhão, foi palco para mais uma partida amistosa entre as equipes do Sabiá e Sociedade Esportiva de Picos. E logo no início do jogo, o Sabiá colocou o goleiro Igor para trabalhar e realizar uma sequência de belas defesas. Com menos de seis minutos de bola rolando, o ataque do Sabiá sufocava a defesa da CEP. Depois de tanto sufoco, o gol saiu. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Tomás recebe e bate cruzado, fazendo 1x0 o Sabiá. O empate de Picos veio aos 25 minutos do primeiro tempo, depois da falha do goleiro Marcão. Tomás é que só teve o trabalho de jogar no fundo da meta do goleiro maranhense. O Sabiá não deixou o Picos respirar e respondeu nos contra-ataques e com a falta dentro da área, pênalti, que Tomás bate e faz 2x1 o Sabiá. E só dava o Sabiá e outra vez, Tomás volta a marcar. Em bola bem trabalhada, ele marca o terceiro dele na partida, o terceiro gol do Sabiá, 3x1. O quarto gol veio aos 39 minutos do segundo tempo. Dudu recebe a bola, bate na saída do goleiro, dando números finais. Nós ainda estamos procurando o time ideal, né? Tem algumas peças que chegaram, a gente trabalhou muito a parte física, mas a parte tática, técnica, a gente está tentando encontrar o time ideal. Então, serviu de avaliação hoje, a gente viu alguns jogadores mais tempo dentro de campo. Isso é importante para a gente encontrar esse time ideal. A derrota de 4x1 para a equipe do Sabiá, o técnico Berlundiniz foi bem claro ao afirmar que precisa achar o time ideal até a estreia para a Copa São Paulo de Futebol Juniores. Mas, para o comentarista Moraes Filho, o time precisa melhorar muito até a sua estreia contra a equipe do São Bernardo. Na minha opinião, a sociedade esportiva de Picos, do que ele apresentou hoje aqui, eu não sei se tem todos os jogadores, se foram utilizados todos os jogadores, mas os que estiveram em campo, na minha opinião, não teve uma execução mais correta, mais positiva na parte técnica dentro do campo de jogo. Então, vamos lá.